Foram quase três horas de transmissão ao vivo e direto da Praça da Integração do Parque Piauí. E que lugar de gente animada, viu? Uma grande equipe da TV Antena 10 suava nos bastidores. Vale lembrar que não é só um programa que vai ao ar, é um projeto inteiro com serviços para a população. Daí a importância de parcerias, como a do Sebrae. É a segunda vez que nós participamos no circuito cultural, com palestras voltadas para a área de atendimento e da área de vendas. Porque microempreendedores vendem, todos nós nos vendemos o tempo inteiro. E infelizmente acontece que muitos profissionais não têm essas competências para vender bem. Como reagir diante de uma situação que foi inesperada, como tratar um cliente exigente demais, o que fazer para encantar um cliente para que ele retorne. Então são essas dicas que nós estamos passando aqui, tanto na área do atendimento, como também na área de vendas, para que os microempreendedores da região aqui do Parque Piauí possam vender mais e ter muito mais resultados. O EMOP também participou com informações sobre a importância da doação de sangue. É de extrema importância a gente estar junto da população, estimulando, informando, tirando dúvidas. E lembrando que o EMOP está aqui, está presente, está no meio da população, da sociedade. No circuito cultural foram distribuídas mais de 1.500 mudas de árvores frutíferas e ornamentais. É o segundo evento que a gente participa da Gincana Cultural Antena 10, com o projeto Teresina Mais Verde. A primeira nós distribuímos 1.000 mudas. Hoje aqui no Parque Piauí, graças a Deus, nós já chegamos a 1.500 mudas. Nos próximos projetos nós teremos que chegar a 2.000, 3.000 mudas, né? Porque a população está abraçando o projeto, tanto o projeto Gincana Cultural Antena 10, como o projeto Teresina Mais Verde. Para animar ainda mais a festa, Beto Rego também comandou a semifinal da Garota Poderosa. Aqui está analisando as gatas poderosas. Show de beleza! Rapaz, olha aí uma seleção zona. Vai ser difícil para o jurado escolher. Solamente duas. E nem a chuva atrapalhou o Circuito Cultural Antena 10 no Parque Piauí. A programação do meio-dia terminou com muita festa. Música